Vamos com o Leonardo Gonçalves ao vivo agora no Balanço Geral. A Prefeitura de Anápolis lançou o maior plano de investimentos da história da cidade. Fala em bilhão. Leonardo, conta pra gente. Pois é, Aloares. A Prefeitura de Anápolis lançou, o Anápolis investe um bilhão de reais em investimentos, obras para os próximos 20 anos aí, para a melhoria da vida dos anapolinos. E quem vai dar detalhes desse plano aí, desse planejamento de investimentos, é o Prefeito Roberto Naves, que está ao meu lado. Prefeito, boa tarde para o senhor. Como que serão investidos esse dinheiro aí para Anápolis crescer ainda mais? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Record. Um prazer muito grande estar falando com vocês. Esse dinheiro vai ser investido para que a gente possa realmente cuidar cada vez mais do cidadão anapolino. Esse dinheiro vai ser investido em mobilidade urbana, na educação, na saúde. Na mobilidade urbana, eu posso citar como obras estruturantes a construção, Aloares, de três viadutos, de três, na verdade, de um viaduto, que é o Viaduto Recanto Sol, uma ponte estalhada e de três anéis viários que vai desafogar o trânsito daqui da cidade de Anápolis. Nós sabemos que uma das características da nossa cidade, Anápolis, é o fato dela ser o entroncamento do Brasil. Então, ela é cortada por várias BRs, ela é cortada por várias rodovias. Isso faz com que o trânsito pesado passe dentro da cidade. Então, com esses anéis viários, com essa ponte estalhada, com o viaduto, nós vamos desafogar o trânsito na cidade, vamos melhorar a mobilidade urbana e vamos melhorar a vida do cidadão anapolino. Na área da educação, Leonardo, Aloares, nós vamos construir nove escolas, cinco cimeis. E na área da saúde, nós vamos reformar todas as UBS, vamos construir o Hospital da Mulher, vamos construir um centro de internação e Anápolis vai ser a cidade, Aloares, que vai ter o primeiro centro especializado em atendimento às crianças, às pessoas que têm autismo. Também teremos como novidade a primeira UPA veterinária do estado de Goiás. Prefeito, na área da educação, o projeto também prevê investimento? Na área da educação, nós vamos construir nove escolas, nós vamos construir cinco cimeis, ou seja, nós vamos ofertar mais seis mil novas vagas para atender a demanda que existe e já estamos prevendo também o crescimento da cidade e as novas demandas que surgirão nos próximos anos. Prefeito, e na área do meio ambiente, a prefeitura também está pensando aí na arborização, novas praças? Nós teremos na cidade de Anápolis o Jardim Botânico, a obra que já vai começar agora, no mês de dezembro, teremos a construção de 18 praças e mais um parque que vai ficar ali na região do bairro de Lourdes. E a gente também lembra que Anápolis é um polo farmoquímico, tem o DAIA, e o que planeja aí, qual o planejamento para a área industrial, investimentos nessa área? Olha, o nosso objetivo é continuar cuidando das pessoas. Então, falamos na educação, falamos na saúde, na infraestrutura, na mobilidade urbana, mas também temos que falar no emprego. E para falar no emprego, nós vamos ter o Politec, que é o primeiro distrito agroindustrial tecnológico, ecologicamente correto, com todos os selos no que diz respeito da sustentabilidade, e que vai estar funcionando na região norte de Anápolis. O Loares, que já esteve ali na Jaiara, o pessoal da Jaiara realmente gosta muito dele, sabe? Do que eu estou falando. Os dois bairros mais populosos de Anápolis ficam na região norte, a Grande Jaiara e o Grande Recanto do Sol. Mas os empregos ficam na região sul, que é no DAIA. Então, nós vamos montar esse polo tecnológico na região norte, a área já foi feita permuta, já está tudo realizado, e nós vamos ter esse parque, esse polo tecnológico ali na região norte, para que as pessoas que moram na região norte possam ter emprego perto da sua casa. Perfeito, o que significa o Investe Anápolis para a vida de todos os anapolinos? É o maior plano de obras e mobilidade da história de Anápolis, né? É o maior plano da história de Anápolis. Isso significa que a prefeitura está saudável economicamente, significa que nós fizemos o dever de casa, que nós conseguimos cuidar da população durante esses seis anos, e que agora nós já podemos. Realizando aquilo que nós precisamos no presente, pensar o futuro de Anápolis e fazer com que ela seja uma cidade realmente próspera, e continue sendo o exemplo para o estado de Goiás e para todo o Brasil. Foi apresentado os projetos, e os planos já estão em licitação, o dinheiro está garantido? Tudo o que foi apresentado ontem, os projetos arquitetônicos, estruturais, os projetos complementares, eles já estão prontos. Os termos de referência de mais de 70% do que nós apresentamos ontem também já estão prontos. Então a gente pretende licitar até o final desse ano, já colocar em licitação cerca de 70% de tudo aquilo que foi apresentado ontem. E a expectativa é de que até o dia 30 de janeiro a gente tenha realizado todas as licitações de todo o plano de investimento, que vai melhorar ainda mais a vida do cidadão Anápolis. E isso significa então que as obras devem começar em breve? Isso significa que as obras começam em breve, que esse dinheiro vai aquecer o mercado na cidade de Anápolis, que nós vamos gerar mais empregos e vamos ter uma população cada vez mais feliz. Ok, prefeito, muito obrigado pelas informações. Boa tarde, professor. Eu que agradeço vocês a oportunidade de poder falar com todo o estado de Goiás. Um abração. Ok, muito obrigado. Está vendo só, Luares? Anápolis investindo um bilhão de reais para a melhoria da vida dos anapolinos, um bilhão de reais em obras públicas. Anápolis pensando então lá na frente para cerca dos próximos 20 anos. Luares? É isso que a gente precisa, né, Leo? O planejamento, pensar a longo prazo. O gestor precisa disso, cuidar da emergência, cuidar do que está acontecendo no momento, mas pensar lá na frente. E dentre tantos projetos que ele falou aí, eu gostei da UPA veterinária, eu acho que é inovador, né, porque a gente enfrenta isso todo dia, né, de pessoas pedindo ajuda, quem não tem condição de pagar o veterinário, não tem pelo sistema público de saúde. Gostei também em pensar nesse projeto. Que bom, e nós vamos acompanhar e cobrar também. Obrigado, Leo. Obrigado, prefeito Anápolis, né, trazendo aí essas novidades. E é isso que a gente sempre fala, né, os gestores precisam sair da caixinha, precisam parar de ficar só com o Pires na mão lá em Brasília e buscar alternativas aí, né. Que bom que a gente está vendo a Anápolis passando por esse momento de transformação.